Calma, antes que você comece a nos xingar nos comentários, eu tenho que dizer que esse não é um vídeo que atenta contra a cultura, a ciência, enfim, não é nada disso que você está pensando. É verdade. Assim, gente, a dica é mais para a economia, que vai te permitir ter acesso a uma maior quantidade de obras de todas as áreas do conhecimento, pagando pouco e, algumas vezes, não pagando nada por isso. Então se liga aí, tripulante, e acompanha o vídeo até o final. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Volto Já! E se você já é tripulante veterano, já sabe que somos um canal diferente, que mistura dicas de viagem com dicas de finanças pessoais. Então já vai deixando aqui o seu like e compartilhando com seus amigos para que eles possam também aproveitar a dica de hoje. É isso aí. Se você é um tripulante raiz, já deixa o seu like e também já compartilha. Agora, se você é novo por aqui, assista o vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai se inscrever aqui também no Volto Já! Aproveita quando se inscrever e já deixa o sininho ativado para saber as novidades por aqui. É isso aí! Se conecta também com a gente através das nossas redes sociais. Só procurar pelo Volto Já! Dicas no Facebook e Instagram. Assim você garante que sempre receberá todas as dicas como a de hoje, que será mesmo, né? Será mesmo que você não vai precisar comprar livros? Olha, vou te dizer que depois das dicas de hoje, você realmente tem grandes chances de não precisar mais comprar livros. E se isso não acontecer, pelo menos terá acesso a um grande acervo de obras de todos os temas, pagando bem pouco por isso. Vamos começar? Vamos lá, simbora! A primeira dica de hoje é sobre o site Livra Livro. A plataforma funciona assim, gente. Você que já leu uma obra como essa, cadastra o livro na plataforma e se alguém se interessar pela obra, ela é requisitada. É isso aí! Quando alguém pede o seu livro, você é o responsável pelo envio da obra pelos Correios. E aqui tem um detalhe. O envio de livros pelos Correios tem um baixíssimo custo. Basta utilizar a modalidade de registro módico para isso. Com o código de rastreio, você volta lá no site e insere essa informação, para que tanto você como a pessoa que vai receber o livro possa acompanhar a entrega. Olha só, gente! Assim que o destinatário confirmar a entrega do livro, você receberá um ponto. E com esse ponto, você poderá solicitar qualquer livro disponível no site. E neste momento, os papéis se invertem. E quem será o responsável pelo envio do livro é quem é o atual proprietário dele. Bom, eu sou usuário da plataforma LivroLivro. Já troquei alguns livros, como esse aqui, e estou muito satisfeito com o sistema. Agora, quer uma dica extra de verdade? Que tal, após terminar de ler esse livro que você recebeu pelo site, colocar ele para viajar novamente, hein? Olha só! Basta você pegar o livro ou qualquer outra obra que você queira disponibilizar para troca, né? E seguir o passo a passo, né? De cadastrar o livro e disponibilizar ele para pedidos lá. É isso aí, tripulantes! Se vocês estão achando que nessa plataforma só tem livro de romance, obras antigas, estão aí muito enganados. É possível encontrar bibliografias, né? De famosos, livros para concurseiro, bestsellers, que nas livrarias de hoje, tá? Nessas lojas especializadas, eles custam um bom dinheiro, na verdade, uma boa facada no seu bolso. É isso aí! Outra dica bacana, né? De ser dada, é que o site Livra Livro está gratuito e por tempo indeterminado. Então, você pode deixar até 100 obras, né? 100 livros lá disponíveis para troca, mas só é permitida uma troca por vez. Olha só! Acredito que ficou tudo bem explicado, mas se ficou qualquer dúvida, é só se livrar dela, né? Enviando uma mensagem aqui para a gente. Vamos então para a segunda dica do dia? Simbora! Trata-se do site dominiopublico.gov.br. Acredito que você já sabe da existência dele, porque de vez em quando rola umas correntes de WhatsApp dizendo que o site vai acabar, né? Tudo fake news, né? Que de tempos em tempos reaparece nas redes sociais. O fato é que o site existe desde 2004 e até hoje mais de 37 milhões de downloads de arquivos no formato de texto já foram feitos. Eu falo assim no formato de texto, gente, porque a Biblioteca Digital também tem um acervo de vídeos, sons e imagens. Muito legal, não é mesmo? Muito legal mesmo, ainda mais porque é tudo gratuito, né? Tudo de graça, disponível para você. Agora, se você está se perguntando que tipo de obra fica lá disponível, vamos agora tirar a sua dúvida. O domínio público, como o próprio nome diz, só disponibiliza obra que esteja livre de direitos autorais ou que os autores autorizem a publicação dessas obras por lá. É isso aí. Funciona assim, gente. Quando um autor escreve um livro, ele ou ela tem direito de explorar financeiramente aquela obra, é lógico, né? Que escreveu. Mas depois de determinado tempo, esse direito cai e é aí que a obra vira de domínio público. Ou seja, qualquer um pode ter acesso sem pagar nada por isso. É uma verdadeira democratização do conhecimento. É, e tudo ao seu alcance, né? Tudo ao alcance da sua mão, disponível para download 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é realmente uma ótima dica, né? Para colocar a leitura em dia e não pagar nada por isso. É isso aí. Muito bom. Esperamos muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se ficou qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo, não é isso? É isso aí. Lembrando que se gostou da dica, além do like, comenta também, né? Assim ficamos sabendo. E claro, se não gostou também, pode comentar para a gente caprichar ainda mais no conteúdo aqui do canal. É verdade, gente. Até a próxima. Voltamos já.